Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 31 de março. O que prende as mãos do amor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Colossenses 1, 3 a 5 O problema com a igreja atual não é que haja muitas pessoas ardentemente apaixonadas pelo céu. O problema não é que os cristãos professos estão se retirando do mundo, passando metade dos seus dias lendo as escrituras e a outra metade cantando sobre seus deleites em Deus, enquanto são indiferentes às necessidades do mundo. O problema é que os cristãos professos estão gastando dez minutos lendo as escrituras e depois metade do seu dia ganhando dinheiro e a outra metade desfrutando e arrumando aquilo que compraram. Não é a mente celestial que dificulta o amor. É a mentalidade mundana que impede o amor, mesmo quando é disfarçada por uma rotina religiosa no final de semana. Onde está a pessoa cujo coração é tão fervorosamente apaixonado pela prometida glória celeste, que se sente como um exilado e peregrino na terra? Onde está a pessoa que já provou a beleza da era futura, de modo que os diamantes do mundo se parecem com bolinhas de gude? E para quem o entretenimento do mundo é vão e as causas morais do mundo são muito pequenas, porque não tem nenhuma visão para a eternidade? Onde está essa pessoa? Ele não está preso à internet, ou a comer, dormir, beber, festejar, pescar, comprar ou em ociosidade. Ele é um homem livre em uma terra estrangeira. E sua única pergunta é essa. Como posso maximizar o meu deleite em Deus por toda a eternidade, enquanto eu sou um exilado nesta terra? E a sua resposta é sempre a mesma. Realizando obras de amor. Apenas uma coisa satisfaz o coração cujo tesouro está no céu. Fazer as obras do céu. E o céu é um mundo de amor. Não são as cordas do céu que amarram as mãos do amor. É o amor ao dinheiro, ao lazer, ao conforto e ao louvor. Essas são as cordas que prendem as mãos do amor. E o poder de cortar essas cordas é a esperança cristã. Digo-o novamente, com toda a convicção que há em mim. Não é a mente celestial que impede o amor nesta terra. É a mente mundana. E, portanto, a grande fonte do amor é a poderosa e libertadora confiança da esperança cristã. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br E aí Obrigado.